Pois bem meus amigos, eu sei, eu sei, eu errei, fui moleque, porém nesse vídeo eu quero abordar um assunto tanto quanto diferente, talvez vocês que estão acostumados a jogar crossfire ou a pelo menos a consumir conteúdos do jogo, talvez não notem ou não percebam. Eu digo isso pelo tempo que fiquei sem nenhum tipo de contato relacionado ao jogo, desde o vídeo que postei referente a minha deixa. Após a minha parada, retornei ao Valorant, Paladins e alguns outros jogos de campanha, modo história, mundo aberto ou de terror. E uma das coisas que eu percebi após tudo isso foi o meu humor, resumidamente, minha saúde mental. Bom, eu não estava mais cansado, sem vontade de jogar ou estressado com qualquer tipo de situação no jogo. Eu apenas aceitava quando morria, aceitava quando eu errava ou aceitava quando o meu time errava. E isso tudo eu estou me referindo aos jogos online. O ponto é, quando eu resolvi abrir o crossfire novamente e simplesmente jogar por jogar, sem me preocupar em vencer ou perder ranqueadas, eu literalmente comecei a perceber o quão mal o jogo me causava. Afinal, eu não jogava daquele jeito já tinha anos da minha vida. Eu me atrevo a dizer que pelo menos aí desde 2017. Mas calma, eu sei que literalmente você está meio confuso com esse vídeo. Literalmente o que eu quero dizer a vocês é, ficar preso em um jogo, uma comunidade e aos mesmos jogadores, te faz a começar a ficar como eles. E o que eu quero dizer com isso é, você começa a xingar como a maioria xinga, você começa a reclamar como a maioria reclama, você começa a dar rage, como a maioria da rage. E assim por diante. E sim, você sabe bem do que eu estou falando. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Ih! Caralho, mané, na moral, filho, eu não aguento mais esse ano. Porra! Eu estou... O segundo do time está com três... Três kills! Afinal, eu mesmo era assim e achava isso completamente normal. E o meu público também. Porém, eu já percebi que não vai mudar nada xingar ninguém, dar rage ou qualquer coisa do tipo. Não vai mudar em nada e só vai te deixar pior da cabeça. Os burros vão continuar burros, os caras que ficam afundando vão continuar afundando, vão continuar iniciando, caindo no seu time, caindo contra. E afinal, nesse jogo, cara, você joga contra os mesmos jogadores sempre, pelo baixo número de jogadores que o jogo ainda tem. E querendo ou não, você ficar se irritando por isso vai te deixar cada vez pior, se tratando de psicológico. Hoje eu consigo enxergar o motivo do jogo, por exemplo, não ter um VoIP. E talvez você ouvindo isso de mim, que sempre quis que tivesse VoIP no jogo, eu finalmente acredito que consegui entender o conceito deles. Sim, é uma comunidade tóxica e isso existe em qualquer outro jogo. Porém, como eu disse, o processo era como se fosse uma cidade de interior. Todo mundo se conhece, poucos se falam, muitos se odeiam e sempre terá aqueles para se acharem melhores que os outros. O fato é que eu só fui conseguir enxergar e perceber realmente tudo isso quando eu deixei de consumir e jogar o jogo. Sei que é quase impossível fazer isso para a maioria de vocês, afinal muitos não têm computadores adequados para jogos atuais ou algo do gênero. Mas se possível, cara, vai por mim, experimenta ficar pelo menos em umas duas semaninhas sem consumir conteúdo de crossfire ou jogar o jogo em si. Eu sei que parece muita bobagem tudo isso que eu estou falando, mas parem para pensar. A comunidade desse jogo se resume a um grupo de Facebook. Eu não estou aqui para mandar vocês pararem de jogar, mas tentem dar uma pausa para descontaminar a mente de vocês. Afinal, esse é o jogo que eu mais percebo que os jogadores tentam tirar proveito de tudo. Mas exemplo, como bug de smoke, macros e afins. Nunca ninguém está satisfeito, nunca ninguém consegue jogar o jogo por padrão e sempre busca um meio de alterar alguma coisa, de ter uma configuração de alguma coisa. E calma, eu sei que eu era assim também. E é por isso que eu estou dizendo isso. Por consumir muito a mesma coisa, é onde todo mundo quer buscar brecha para sair na frente do outro. E referente a live que eu fiz jogando, eu mesmo fiquei impressionado, cara. Eu fiz literalmente 7 horas de live sem me irritar, sem xingar e afins. E já fazia anos que eu nem sequer conseguia fazer mais de 3 horas de crossfire sem simplesmente querer desligar o PC e xingar o primeiro ser humano que viesse à minha frente. E bom, no mesmo dia ainda, eu recebi prints de pessoas fazendo post no grupo de Facebook e me dando hate por ter abrido uma live de crossfire. Agora eu sei noção que estava indo no meu chat a troco de nada só para me ofender, só para vocês entenderem o nível da comunidade. E bom, pegando essa situação como exemplo, cara, com certeza eu do passado estaria xingando o cara, discutindo e afins. E cara, eu simplesmente lia as mensagens, ignorava e só banei a pessoa e deixava ela falando sozinha. O que eu quero passar de mensagem para vocês nesse vídeo é tentem dar uma pausa. Tentem realmente parar de consumir um pouco e daí vocês vão realmente enxergar de verdade o que é o jogo, quem são os jogadores do jogo e afins. Afinal, cara, esse é o único jogo que até hoje o racismo é algo normal que acontece. Opa, agora, cara. Eu gosto de partilha. Eu não preciso de isso. Não é isso. Não é isso. Mas acho que nem...